Bem-vindos à apresentação sobre porque, e não como, pedir emprestado funciona. Acho que isto é muito importante porque muitas pessoas que dominam razoavelmente a matemática ou que estudaram até um nível mais avançado, não compreendem totalmente a razão pela qual pedir emprestado funciona. É nisto que esta apresentação se vai concentrar. Tenho o seguinte exercício de subtração para resolver. 1.000, isto é um zero, 1.005 menos 616. Agora vou escrever o mesmo exercício de forma um pouco diferente. Podemos chamar-lhe forma expandida. 1.005. O que vou fazer é separar os dígitos pelas suas casas. Isto é igual a 1.000 mais 0 centenas mais 0 dezenas mais 5, certo? 1.005 é igual a 1.000 mais 0 mais 0 mais 5. E agora menos 616. É o mesmo que menos 600 menos 10 menos 6, certo? 616 pode ser escrito como 600 mais 10 mais 6. E pus aqui um sinal de menos porque estamos a subtrair isto tudo. Vamos resolver este exercício. Se estiverem familiarizados com o conceito de pedir emprestado, sabem que este 5 é mais pequeno do que este 6. Por isso, temos de fazer com que este 5 se torne um número maior para podermos subtrair-lhe 6. Bem, já sabemos de outros exercícios que temos de pedir emprestado. O 1 de algum lado e transformá-lo num 15. Mas o que queremos mesmo é perceber de onde vem esse 1. Ou melhor, esse 10. Se estamos a transformar este 5 num 15, temos de adicionar-lhe 10. Bem, se olharmos para o número de cima, o único sítio de onde o 10 pode vir é daqui, deste 1.000, certo? Mas o que vamos fazer, dado que esta é a casa dos milhares, em vez de pedirmos emprestado 10 daqui, o que transformava isto num exercício complicado, vamos pedir emprestado 1.000 daqui, ok? Vou livrar-me deste 1.000 e tenho 1.000 que tirei destes 1.000. Agora posso distribuir este 1.000 por estes 3 lugares, a casa das centenas, das dezenas e das unidades. Precisamos de 10 aqui e por isso pomos um 10 aqui. 10 mais 5 é igual a 15, certo? Temos o nosso 15. Se tirarmos 10 aos nossos 1.000, ficamos com 990, certo? Podemos pôr 900 aqui e 90 aqui, certo? Reparem que tínhamos 1.000 e apenas o reescrevemos como 900 mais 90 mais 10 e adicionámos este 10 a este 5. E agora podemos fazer esta subtração como no exercício normal. 15 menos 6 é igual a 9, 90 menos 10 é igual a 80, 900 menos 600 é igual a 300, então 300 mais 80 mais 9 é igual a 389. Vamos ver como teríamos feito isto aqui da forma habitual para termos a certeza que o resultado é exatamente o mesmo. Bem, a forma como ensino isto, e não sei se é a forma habitual de ensinar ou pedir emprestado, é a seguinte. Ok, preciso transformar este 5 num 15, certo? Tenho de pedir emprestado 1 de algum lado. Bem, a partir deste lado do exercício, sabemos que pedimos emprestado um 10. Foi por isso que o 5 passou a 15. Se queremos pedir emprestado um 5, será que podemos pedir um 1 a este 0? Não. Bem, posso pedir emprestado daqui, mas estou a pedir emprestado a este 100, certo? 100 menos 1 é igual a 99. Isto é como fazemos. 15 menos 6 é igual a 9, 9 menos 1 é igual a 8, e 9 menos 6 é igual a 300. A forma como resolvi isto agora é muito mais rápida, e acho que podemos dizer que é mais fácil. Mas muitas pessoas podem dizer Rogério, isto parece magia. Pegaste no 5, puseste-lhe um 1, e depois pediste um emprestado a este 100, certo? Mas na realidade, o que fiz está aqui. Tirei 1.000 deste 1, e redistribuí este 1.000 pela casa das centenas, das dezenas, e das unidades. Vamos ver outro exemplo. Acho que vai ficar mais claro porque a razão de pedir emprestado funciona. Vamos fazer um exercício mais simples. Comecei por um exercício que tem tendência a confundir a maior parte das pessoas. Por exemplo, 732 menos, vamos fazer um mesmo simples, menos 23. Às vezes estes 3 saem um pouco estranhos. Bem, aprendemos que isto é o mesmo que 700 mais 30 mais 2 menos 20 menos 3. Bem, vemos que este 2, 2 é mais pequeno do que 3, por isso não podemos subtrair. Não seria ótimo se arranjássemos um 10 em algum lado? Podemos arranjar um 10 aqui. Transformamos isto em 20 e adicionamos o 10 ao 2 e ficamos com 12. Repara, 700 mais 20 mais 12 é a mesma coisa que 732. Ou seja, não mudámos nada do número que estava em cima. Apenas o restribuímos pelas diferentes casas. E agora estamos prontos para subtrair. 12 menos 3 é igual a 9. 20 menos 20 é igual a 0 e passamos o 700 cá para baixo. Ficamos com 700 mais 0 mais 9 que é o mesmo que 709. E esta é a razão pelo qual pedir emprestado funciona. Dizemos, pedimos emprestado 1 ao 3 que passa a ser um 2. Este passa a ser um 12 e depois subtraímos. 9, 0, 7. Vamos fazer outro exercício. É o último. E mais uma vez não temos de resolvê-lo desta forma. Cada vez que fizermos um exercício de subtração não precisamos de resolvê-lo desta forma. Mas se ficarem baralhados podem resolvê-los assim para não se enganarem e assim percebem o que estão a fazer. Mas se estiverem a fazer um teste e tiverem de fazer as coisas rapidamente podem resolvê-lo da forma habitual. É preciso muita prática para terem a certeza que não estão a fazer nada de errado. E esse é o problema. As pessoas aprendem as regras e depois esquecem as regras e não sabem como resolver os exercícios. Se pensarem o que estão a fazer nunca irão esquecê-lo porque fará mais sentido. Vamos fazer outro exercício. Por exemplo, 512 menos 38. Bem, vamos continuar a resolvê-lo como vos mostrei. Isto é o mesmo que 500 mais 10 mais 2 menos 30 menos 8. Bem, 2 é mais pequeno do que 8. Preciso de um 10 de algum lado. Bem, uma das opções é irmos buscar o 10 aqui. E isto passa a 0. E isto passa a 12. Reparem que 500 mais 0 mais 12 é o mesmo que 512. Podemos subtrair. 12 menos 8 é igual a 4. Mas aqui este 0 é mais pequeno do que 30. Por isso, não podemos subtrair. Mas podemos pedir emprestado a este 500. Bem, só precisamos de 100. Por isso, se transformarmos isto em 100 tiramos 100 ao 500 e passa a 400, certo? Apenas reescrevi 500 como 400 mais 100. Agora, posso subtrair. 100 menos 30 é igual a 70. E passo 400 cá para baixo. E isto é o mesmo que 474. A forma como aprendemos na escola é... Bem, 2 é mais pequeno do que 8. Tenho de pedir um 1 emprestado. Passa a 12. Este passa a 0. 0 é mais pequeno do que 3. Por isso, tenho de pedir um 1 emprestado a este 5. Este passa a 4. Este passa a 10. E depois, dizemos 12 menos 8 é igual a 4. 10 menos 3 é igual a 7. E passamos o 4 cá para baixo. Espero que o que acabámos de fazer vos ajude a perceber por que razão pedir emprestado funciona. Isto foi algo que eu só percebi há muito pouco tempo. Muito depois de aprender a pedir emprestado. Se perceberam isto, perceberam que nada do que está a acontecer é magia. Espero que nunca se esqueçam do que estão a fazer para poderem ter uma noção do que acontece quando pedimos emprestado. Espero que tenham achado isto muito útil. Até breve. Adeus.